Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e move a luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, Pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vive em plena comunhão. Estendei a vossa mão para ajudar-me, pois escolhi sempre seguir vossos preceitos. Vossos preceitos. a vossa face, conforme prometestes, libertai-me. Que prorrompa os meus lábios em canções, pois me fizestes, pois me fizestes conhecer vossa vontade, que minha língua cante e alegue a vossa lei, porque justos são os vossos mandamentos. Estendei a vossa mão para ajudar-me, pois escolhi sempre seguir vossos preceitos. Desejo a vossa salvação ardentemente, e encontro em vossa lei minhas delícias. Possa eu viver e para sempre vos louvar, e que me ajudem, ó Senhor, vossos conselhos. Se eu me perder como uma ovelha, procurai-me, porque nunca esqueci vossos preceitos. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Estendei a vossa mão para ajudar-me, pois escolhi sempre seguir vossos preceitos. Vosso trono, ó Deus, é eterno sem fim. Transborda um poema no meu coração, vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção. Minha língua é qual pena de um ágil escriba. Sois tão belo, mas belo entre os filhos dos homens. Vossos lábios espalham a graça, o encanto, por que Deus, por que Deus para sempre vos deu sua bênção. Levai vossa espada de glória no flanco, herói valoroso, herói valoroso no vosso esplendor. Saí para a luta no carro de guerra, em defesa da fé, da justiça e verdade. Vossa mão vos ensine valentes proezas. Vossas flechas agudas abatam os povos e viram no seu coração inimigos. Vosso trono, ó Deus, é eterno e sem fim. Vosso cetro real é sinal de justiça. Vós amais a justiça e odiais a maldade. É por isso que Deus vos ungiu com o seu óleo. Deu-vos mais alegria que aos vossos amigos. Vossas vestes exalam preciosos perfumes. De Reburneus palácios os sons vos deleitam. As filhas de reis vêm ao vosso encontro. E a vossa direita se encontra a rainha Com veste esplendente de ouro de ofim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vosso trono, ó Deus, é eterno e sem fim. Vosso trono, ó Deus, é eterno e sem fim. Vi a nova cião descer do céu Como esposa enfeitada para o esposo Vosso trono, ó Deus, é eterno e sem fim. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem e é vosso Senhor. O povo de tiro vos traz seus presentes Os grandes do povo vos pedem favores Majestosa princesa real vem chegando Vestida de ricos, brocados de ouro Em vestes vistosas ao rei se dirigem E as virgens amigas lhe formam cortejo Entre cantos de festa e com grande alegria Ingressam então no palácio real Deixareis vossos pais, mas tereis muitos filhos Fareis deles os reis soberanos da terra Cantarei vosso nome de idade em idade Para sempre haverá onde louvar-vos os povos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre. Amém Amém Vi a nova Sião descer do céu Como esposa enfeitada para o Esposo Irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro Respeitável, justo, puro, amável, honroso Tudo o que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor Assim o Deus da paz estará convosco Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei E bem dizer o vosso nome pelos séculos Atendei, Senhor, as nossas preces Por intercessão da Virgem Maria E dai-nos a paz completa Para que, dedicando-nos sempre a vós com alegria Possamos confiantes chegar até vós Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém